Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez no município do Rio de Janeiro. Trata-se de uma barbárie, de um assassinato absurdo, que ocorreu no domingo, dia 26 de maio de 2024. As informações que chegam à redação da emissora, que o motorista de aplicativo Douglas Costa, de 38 anos, houve uma discussão com um vizinho sobre vaga de estacionamento. Os dois discutiram, o vizinho, o agressor, pegou a arma e descarregou em cima de Douglas, tirando a sua vida de forma precoce. Eu sempre digo aqui que esse negócio de homicídio, ainda mais por motivo fútil, como ocorreu com o Douglas, o divino tinha que mofar permanentemente atrás das grades. Eu quero te fazer uma pergunta para a sua reflexão, meu amigo e minhas amigas telespectadores da Nova TV. Que justiça no mundo vai trazer Douglas de volta? Não existe. Então esse indivíduo que tirou a vida de forma covarde do Douglas, teria que mofar na cadeia o resto da vida. Porque eu tenho certeza, se ele soubesse que nunca mais ia sair da cadeia, eu duvido que ele atirava no Douglas. O que ele está pensando? Vou ficar na cadeia, daqui a pouco tem uma progressão de regime, tem a visita íntima do preso. Enquanto isso, o Douglas vai ficar o resto da vida atrás das grades e não vai ter justiça para trazê-lo de volta para esse mundo. Então a justiça precisa repensar essa questão de penalidade, né? Como no caso do Douglas, esse indivíduo tem que mofar atrás das grades e nunca mais voltar para a sociedade. Tem que ver o sol nascer quadrado até o final da vida dele. Porque a pena que ele impôs ao Douglas com a sua própria mão foi uma pena permanente, definitiva. Que nunca mais o Douglas vai voltar em nossa sociedade, né? Então precisa rever essa questão de penalidade. Os homicídios, feminicídios estão aumentando. Enquanto isso, as pessoas de bem estão desaparecendo do nosso meio em razão das barbáries, das covardias que vêm ocorrendo. Vamos então ao depoimento da esposa do Douglas que disse o seguinte. Meu coração está destroçado. Acordei hoje, olhei para o meu filho, não sabia nem o que fazer, nem o que falar. Disse Jéssica Coutinho, esposa da vítima. Douglas chegava do trabalho, sete e pouco da manhã. Foi a hora que ele chegou ontem. Ele dormiu, acordou e morreu. Disse a viúva, né? Esposa de Douglas. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522-9058. O nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias. De Nova Friburgo, região. Nova TV, nossa força, nossa força.